Para ter acesso à carteira virtual do beneficiário e o cartão Meu INSS+, os aposentados, pensionistas e beneficiários de algum auxílio do Instituto Nacional de Seguro Social devem acessar o site ou o aplicativo Meu INSS. O INSS+, está disponível no aplicativo Meu INSS, que está disponível nas lojas virtuais, na Play Store e na Apple Store e pode ser baixada pelo aplicativo, a partir do celular de cada beneficiário. Ao acessar o Meu INSS, existe um ícone novo lá chamado Carteira do Beneficiário. Esse ícone tem a finalidade de identificar o beneficiário para que ele consiga mais facilmente acessar políticas públicas que já oferecem benefícios a esses beneficiários. Através da plataforma, os beneficiários também podem conseguir descontos em farmácias, shows, cinemas, serviços, telemedicina, entre outros. A expectativa é que 19 milhões de pessoas sejam beneficiadas. Nós temos hoje no Brasil mais de 38 milhões de beneficiários. E desses 38 milhões, mais de 19 milhões já acessam o Meu INSS. Então, o INSS, o governo federal, tem identificado esse público importante da nossa economia e tem feito esse contato com instituições bancárias de modo a que possa oferecer, ofertar serviços e vantagens diferenciadas para essa população. O Clube de Vantagens do Meu INSS+, é fruto de uma parceria entre o Ministério da Previdência, o INSS e dois bancos. O Banco Brasil oferece vantagens para clientes e não clientes do Banco Brasil. Bastando comprovar que é beneficiário do INSS, o Banco oferece algumas vantagens nesse sentido. Então, são esses tipos de vantagens, de comodidade e a possibilidade do beneficiário ter a sua identificação na palma da mão, sem precisar buscar qualquer documento a mais, imprimir documentos a mais, uma identificação com foto, com QR Code, que pode ser validado pela instituição destinatária daquela informação.